A situação está complicada para os moradores da rua Joaquim Manuel de Macedo, no bairro do Salgado, que precisam lidar com o esgoto estourado na porta de casa. Segundo os moradores, mesmo quando a compesa conserta, não passa muito tempo assim. Sempre volta, gerando transtorno para a população. Jefferson Campos, despachante de veículos e morador da localidade, explica desde quando o problema existe. Essa situação aqui desse esgoto, ela vem se prolongando há muito tempo. Isso aqui a gente tem pelo menos dois, três anos que nós temos esse problema aqui. E a pessoa da compesa vem, eles consertam, desobstruam uma caixa, aí o esgoto estoura na outra caixa. Aí quando eles consertam uma, aí estouram na outra caixa. Isso vem sendo assim sempre a sempre, de janeiro a dezembro, e não tem tempo bom para a gente estar aqui. O povo já viveu há muito tempo sacrificado nessa situação. É tanto que os populares aqui da rua abriram aqui a valeta, para que o esgoto não prejudique outras pessoas da comunidade. E isso vem há muito tempo. Para Eduarda de Oliveira, que é municure, encarar todos os dias o mau cheiro do esgoto na porta de casa não é fácil. Ela conta que tem um pai idoso e com limitações físicas. De acordo com Eduarda, o esgoto complica ainda mais o bem-estar dele. Eu tenho meu pai aqui também, doente, já faz a camada. E esse mau cheiro é horrível. Tanto para nós que temos saúde, imagino para um senhor de idade, né? Então, eu faço aqui um apelo para ver se acontece, olha para a gente, para resolver essa situação. Porque para a gente não estar dessa forma não dá. O motorista Cláudio Ferreira, que também mora próximo ao esgoto estourado, conta que a situação se repete em várias ruas do bairro do Salgado. Não é só isso. Nós temos essa da rua do Tano, nós temos aqui embaixo também uma outra situação igual. Nós nos cuidamos, ficamos em casa. Mas aí a proliferação do mosquito é enorme. Além do mau cheiro, quando faz sol, quando está no calor aqui, então o cheiro fica insuportável. Os moradores fazem um apelo para que as autoridades competentes resolvam de uma vez por todas a situação. E não só paliativos. Esse esgoto aqui já é velho conhecido da Compesa, entendeu? Já várias vezes a gente liga para a Compesa, manda reclamação, aí eles vêm desobstruir um dia. Já aconteceu coisa aqui deles desobstruir de manhã e à tarde voltar a estourar, entendeu? Quer dizer, eles fazem um serviço, eu não sei se é por incompetência ou é por má vontade, entendeu? Eles fazem um serviço assim, eu acho que se ele morasse aqui, com certeza ele não faria isso. Agora você imagina a demagogia das pessoas dizer assim, fique em casa, quando você tem na sua porta um dos outros estourados.